O INPIN não entra em contato com você de forma alguma, tá? E tem empresas fazendo a seguinte postura que eu acho antiética. Eles ligam pra você, dizendo pra você, olha, eu sou aqui de São Paulo, você é do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma empresa XYZ que tá querendo registrar essa marca. E eu vi aqui na internet que você já usa essa marca, que você usa essa marca há mais tempo. Então eu tô entrando em contato pra ver se você realmente não tem interesse em ser dono dessa marca, porque se você não tem interesse, conforme previsto na legislação, eu vou dar continuidade no pedido de registro da marca do meu cliente aqui, tá? A gente tá tomando esse cuidado pra evitar problemas no processo, papapá, papapá, papapá. Mas se você quiser registrar a tua marca, eu já ofereço também o meu serviço, eu posso fazer pra você. Então tem empresas que usam essa estratégia, que na minha opinião é uma estratégia antiética. O registro de marca é de quem primeiro for lá no INPI e solicitar esse registro. 90% das vezes é mentira, a empresa tá usando isso para vender um serviço de forma a botar medo em você. E algumas vezes eles são mais esperto ainda, eles encontram realmente duas empresas com o mesmo nome no mercado, porque pelo Facebook você encontra muito fácil, e eles ligam para essas duas empresas. Aqui a cair na proposta deles, eles vendem o serviço, né? Às vezes não conseguem tudo isso. Então toma muito cuidado com essas estratégias, tá? Sempre antes de contratar uma empresa, busque referência se esse profissional é qualificado. Existem várias empresas no mercado, vários profissionais sérios, pede referência. E existem empresas sérias que entram em contato com você. Mas qual que é a forma correta de entrar em contato com o cliente? Dizem assim, oi, aqui é o Aguinaldo, eu trabalho com proteção de marca, e eu tô ligando, oferecendo o meu serviço. E ponto final, isso. Tchau, 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 tchau.